A Secretaria de Assistência Social informou que recentemente realizou um acolhimento emergencial e excedeu o limite de vagas no local e reforçou que um dos papéis da rede protetiva, incluindo o Conselho Tutelar, deveria ser garantir a menor exposição possível das crianças e dos adolescentes. Latrocínio em São Simão. Um professor de música foi encontrado morto com requinte de crueldade na casa onde ele morava na Vila Monteiro. Segundo a polícia, a vítima foi abordada no quintal da residência, torturada e enforcada. Wesley Camargo, de 45 anos, foi encontrado com a cabeça enrolada em um lençol e amarrado com gravatas. Ele teria morrido por asfixia mecânica e traumatismo craniano. Os criminosos fugiram com um violino e um micro-ondas. O caso é investigado.